Oi gente linda que me assiste, que não me assiste, mas que me adora, que me adora, mas que tá me assistindo Deixa eu só ver se eu falei certo né Ai meu povo lindo que me assiste, que me adora, que não me adora, mas que tá me assistindo Pois é meu povo lindo Acho que falei certo né gente, porque eu sempre me confundo E no vídeo de hoje gente, eu vim indicar 3 stories que eu tô super viciado no momento Super super viciado e eu acho que vocês até já podem estar sabendo quais são esses stories Não sei se são 3, é 3 minha gente Não gente, é mais de 3, é 4, já tava aqui esquecendo as contas né É porque assim, eu assisto muito, mas tem 4 que eu não posso ficar um dia sem assistir, juro por Deus E vou aqui aproveitar né, que eu tô gravando um monte de vídeo com essa camisa Então vocês vão ver um monte de vídeo com essa camisa Vou tentar alternar aí os dias Mas gente, o primeiro stories não poderia ser diferente Sim gente, o stories do dono do Instagram Um homem de números, sim Se você não conhece, conhece agora os stories de Carlinhos Maia Não é mexendo não viu, mas eu tô aqui impressionado viu colega Eu tava com, como é esse negócio, tira todas as dores mesmo né menino Uma massagem que ele fez aqui me arrancou tudo que era domino, como funciona E eu fiquei mais magro Não, eu tô besta com isso, interessante viu Eu liberei o que? As vértebras? Minha, eu tô morto com isso, olha Ajuste articuloso Parabéns Alexson do Juazeiro, arrasou E amanhã meu povo, eu volto pra minha vilinha né Volto pra minha vilinha Eu só vejo quando mamãe ver esse Quando mamãe ver essa chapa nova Gente, esse é um stories que eu Desde o dia que eu conheci Que já faz um tempo que eu conheci Eu não paro mais de assistir Nenhum dia eu posso perder os stories dele Sim gente, é muito engraçado Eu gosto mais quando ele está na vila Quando ele está viajando assim Não gosto muito não Mas eu acho muito engraçado quando ele está na vila Né E gente, e o próximo stories Que eu também conheci através de Carlinhos Maia Jéssica Cayane Mais conhecida como Jigay Que eu tive a oportunidade de ter a foto com ela Bota aí um pedacinho desses stories delas Que você não pode ficar de fora dos stories dela De ir lá e ver os stories dela Vai lá Uai Que soninho, né Que soninho Amiga Deixa eu passar a noitezinha aqui Com o filho Ai que soninho, né amigo Deixa eu passar a noitezinha Foi bom, né Poxa amiguinho, já vai Já vai Tchau amigo Tchau Tchau amiguinho, tchau Resenha Porque a gente acumula tanta coisa Por quê? Porque é sério, minha gente Ó isso aqui Duas caixas de lixo Que tava aqui em cima Agora me servindo Que é de nada E vai me dar doido Eu vou jogar isso tudo no lixo Porque eu já tô me estressando já Gente, eu tô chocada com esse desenho que eu achei aqui Tava no envelope Olha só Alice Mello Não tem Instagram Mas sério Meu Deus, eu tô chocada Parabéns de verdade Incrível demais esse trabalho Ela é super engraçada, né Gente, de quê? Meu Deus É uma moda de pessoa tão baixinha a ela Tão fofinha a ela No dia que eu fui ver ela Acho que eu vou gravar um vídeo Eita mesmo Vou gravar, minha gente A gente tá ficando um pouco escuro, né Porque já tá escurecendo Meu Deus Vamos lá gravar O próximo, gente Também conheci através de Carlinhos Que é Thaís Teixeira Assim, a dona do Cariri Uma mulher de número, né, minha gente? Veja aí, mulher é uma mulher doja, viu? Mas eu gosto muito dela Então, ó Bonito, tatuado Acho que isso encanta as mulheres? Como é? Eu acho que sim, né? Acho que sim, né? É o diferencial, né? É o diferencial Entendi Não Tá bom comer Vamos fazer pergunta a ele Pois vamos botar a mão na massa Ou melhor, a mão no corpo Vamos sim, agora Olha pra mim, pelo menos Olha o carinho de marginal Baixa assim o bonezinho Vai, amiga Eita Eita Papai Ele vem com esse tubo aí Pensar pra sair quieta e chupa em mim Eita, eu vou me tatuar muito Seis tatuagens Seis Vai ser um bapho Ninguém vai entender, né, Mila? É sim Hã? É sim É bom, é bom Lavar meu negócio É bom lá Mas hoje eu tô sem criatividade Eu tô sem um filme de conteúdo Eu vou falar sobre o quê? O que é? Não começa a sobrar alguma coisa O que eu não sei? Eu acho que eu perdi a criatividade Eu acho que é o meu fim Realmente é o fim da dona Não sei Falar sobre o quê, milho? Vou falar sobre o quê? Vamos fazer, vamos fazer Taos 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 Mas eu não vim Continua descendo, vai Taos 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 Mas eu não vim Continua descendo Taos 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 Muito esse jeito dela Explosivo O jeito dela falar Dona do carinho Ombro de números Né? Mas gente Eu Ai, eu me encantei muito por ela Sabe? Sigo, assisto todo dia Não posso, sério Todo, todo santo dia Se não tiver lá nos primeiros Eu vou e procuro Taís e Teixeira De que Carlinhos Maia Sempre tá em primeira Aqui nos meus stories E gente Outro, gente Que eu acompanhava ele Pelo Snapchat Sim, gente Eu acompanhei ele Muito pelo Snapchat Mas hoje em dia Nem uso Snapchat Né? Eu acho que Nem ele usa mais Nem sei Que é o David Brasil Gente David Brasil Eu me acabo de rir Com os stories dele Gente É muito interessante Ele ficar paquerando Os homens na rua Minha gente Olha Veja aí um pedacinho Dos stories dele E agora o tal do Eu moro lá Agora o que é que é Papicu Papicu Ali É o bairro Onde todo mundo Dá o uai Não, não Não, ai, tá Desculpa Ela tá com cadeada aberta Como é Olha ali, ó Caracujinho Ai, acertei Tá chovendo A 200 metros Dobre a direita Avenida lateral norte Depois Dobre a esquerda Obrigada Cuidado pelo amor de Deus Que esse caminhão Tá vindo Na nossa direção Homofóbica Assassina Fudeu Tchau Brasil Ai menina Ai Ai Minha nossa senhora De quem, hein Bom Olha que igreja linda É tiro de carnaval Vem cá Passa a visão Carro Baixa o vidro E moto Tira capacete E sangue de Cristo Pronto Alô bandidos Eu sou da paz Bandidos Tô chegando Gente E esses Gente Ele é muito engraçado Né gente E esses foram Os quatro stories Que eu não posso Passar um diazinho Assistir Sim Eles são Em primeiro lugar Carlinhos Eu ia mostrar aqui Mas Carlinhos Como ele tá sem postar Que ele fez uma cirurgia No dente Eu acho Que eu tô gravando Esse vídeo Já tem um tempinho Né gente É Não tá aqui Porque ele não tá postando Nada Mas tem a GK Tá aqui Logo no começo Provas Eu só trabalho com provas Aqui ó Logo de primeira Ela tá Chão 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 Gente Ela é muito pequenininha Então gente Como eu trabalho Só com provas Carlinhos Não tá aqui Porque ele tá sem postar Nada no momento Mas GK Foi minha prova Gente Foi esses Os stories Que eu amo muito Se vocês quiserem Parte 2 É só você deixar Aqui no comentário Mas com certeza Eu vou fazer Parte 2 Porque também Tem muita gente Bacana aqui Do meu estado Que é o estado De Sergipe Que gravam stories E que eu sou Bem viciadinho Às vezes nem é de famosa Mas eu tô super viciado Em assistir os stories Então um super beijo Se inscreve no canal Viu gente Curta abaixo Nesse vídeo Compartilha E fica com seus amigos Então um super beijo Até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau